Postou com hashtag que Miami era o destino Da nada nem ligou, não avisou que tava indo Partiu com as patricinhas que moram no condomínio E eu por aqui mesmo com os amigos e com os vizinhos Eu não vou ligar Aproveitar que ela foi, eu vou perder, vou descontar Mas eu vou postar que em casa eu vou ficar E o que eu aprontar, ela não pode nem sonhar Diz que não me viu, diz que não me viu Que eu peguei mais de mil Fica por aí que eu pego as mulheres do Brasil Diz que não me viu, diz que não me viu Que eu peguei mais de mil Fica por aí que eu pego as mulheres do Brasil Postou com hashtag que Miami era o destino Da nada nem ligou, não avisou que tava indo Partiu com as patricinhas que moram no condomínio E eu por aqui mesmo com os amigos e com os vizinhos Eu não vou ligar Aproveitar que ela foi, eu vou perder, vou descontar Mas eu vou postar que em casa eu vou ficar E o que eu aprontar, ela não pode nem sonhar Diz que não me viu, diz que não me viu Que eu peguei mais de mil Fica por aí que eu pego as mulheres do Brasil Diz que não me viu, diz que não me viu Fica por aí que eu pego as mulheres do Brasil Diz que não me viu, diz que não me viu, hein Fica por aí que eu pego as mulheres do Brasil Diz que não me viu, diz que não me viu Que eu peguei mais de mil Fica por aí que eu pego as mulheres do Brasil Foi tenso uma loucura essa noite passada Quando senti seu cheiro na minha roupa usada Com marcas de batom no tom de violeta Vem passando as cenas na minha cabeça Cenas de filmes de amor Você é atriz e eu ator Nessa ficção sem fim Quero viver cenas de amor E corrigir os fatos que nos separou Achar o foco, a direção Pra editar as cenas dessa relação Quero viver cenas de amor E corrigir os fatos que nos separou Achar o foco, a direção Pra editar as cenas dessa relação Cenas de filmes de amor Cenas de filmes de amor Você é atriz e eu ator Nessa ficção sem fim Nessa ficção sem fim Quero viver cenas de amor E corrigir os fatos que nos separou Achar o foco, a direção Pra editar as cenas dessa relação Quero viver cenas de amor E corrigir os fatos que nos separou Achar o foco, a direção Pra editar as cenas dessa relação Quero viver cenas de amor E corrigir os fatos que nos separou Achar o foco, a direção Pra editar as cenas dessa relação Passou, eu piscou e eu não tenho dúvida Sei que tá me querendo e eu não tenho culpa Foi mamãe que me fez, mas eu posso ser seu Vou lhe dar o melzinho que te enlouqueceu E seguir os conselhos que o meu papai me deu Ha, ha, eu vou te pegar e ia Te jogar de lá pra cá, a fazer você endoidar Ha, ha, eu vou te pegar e ia Te jogar de lá pra cá, a fazer você endoidar Passou, eu piscou e eu não tenho dúvida Sei que tá me querendo e eu não tenho culpa Foi mamãe que me fez, mas eu posso ser seu Eu posso, viu? Vou lhe dar o melzinho que te enlouqueceu E seguir os conselhos que o meu papai me deu Ha, ha, eu vou te pegar e ia Te jogar de lá pra cá, a fazer você endoidar Ha, ha, eu vou te pegar e ia Te jogar de lá pra cá, a fazer você endoidar Ha, ha, eu vou te pegar e ia Te jogar de lá pra cá, a fazer você endoidar Ha, ha, eu vou te pegar e ia Te jogar de lá pra cá, a fazer você endoidar Ha, ha, fazer você endoidar Ha, 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 ha Quis chamar pro meu evento, organizei o movimento Liguei, 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 não atendeu Se desfez de mim Ha, deixa você Deixa você saber Que a festa era pra você Agora é minha dos amigos e das mina do BBB Você vai se arrepender Você não quer, então tá bom Você não quer, então tá bom Eu vou ligar pra mulherada então Você não quer, então tá bom Você não quer, então tá bom Eu vou rasgar dinheiro e tomar muita chandão Você não quer, então tá bom Você não quer, então tá bom Eu vou ligar pra mulherada então Você não quer, então tá bom Você não quer, então tá bom Eu vou rasgar dinheiro e tomar muita chandão Quis chamar pro meu evento, organizei o movimento Liguei, 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 não atendeu, se desfez de mim Deixa você, deixa você saber que a festa era pra você Agora é minha e dos amigos e das mina do BBB Você vai se arrepender, cê não quer, então tá bom, cê não quer Então tá bom, eu vou ligar pra mulherada então Cê não quer, então tá bom, cê não quer, então tá bom Eu vou rasgar dinheiro e tomar muita chandão Cê não quer, então tá bom, cê não quer, então tá bom Eu vou ligar pra mulherada então Cê não quer, então tá bom, cê não quer, então tá bom Eu vou rasgar dinheiro e tomar muita chandão Cê não quer Eu vou ligar pra mulherada então Cê não quer, então tá bom, cê não quer, então tá bom Eu vou rasgar dinheiro e tomar muita xandom Eu vou rasgar dinheiro e tomar muita xandom Você não quer? Ah, então tá bom Estou com medo do sentimento Que vem girando na ideia contra o pensamento Descontrole de situação Quando envolvemos a mente esquecendo a razão Marcou em mim Uma saudade me deixou Será viagem Ou loucuras de amor Estou louco com a distância bruta Que altera minha conduta E não deixa a gente se entregar Eu fico louco todo dia, toda hora, em qualquer lugar Estou doidinho pra te encontrar Estou louco com a distância bruta Que altera minha conduta E não deixa a gente se entregar Eu fico louco todo dia, toda hora, em qualquer lugar Estou doidinho pra te encontrar Estou com medo do sentimento Que vem girando na ideia contra o pensamento Estou com medo do sentimento Estou com medo do sentimento Quando envolvemos a mente esquecendo a razão Estou com medo do sentimento 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 Tô afim de beber Tô afim de zoar Tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Tô afim de beber Tô afim de zoar Tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Todo mundo entra nessa, é só falar em festa Mandei convite, pode vir que tem Postei pra toda a galera nessa madrugada 99% confirmou que vem Pode vir, pode crer Vamos lá, cê vai ver A festa vai tá boa, não fica de fora, ninguém pode perder Tem água pra tomar, gatinha pra ficar E uma rocha gostoso com o Thiago Junqueira pra você dançar Ah, uma rocha gostoso com o Thiago Junqueira pra você dançar Ah, tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Tô afim de beber Tô afim de zoar Tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Tô afim de beber Tô afim de zoar Tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Todo mundo entra nessa, é só falar em festa Mandei convite, pode vir que tem Postei pra toda a galera nessa madrugada 99% confirmou que vem Pode vir, pode crer Vamos lá, cê vai ver A festa vai tá boa, não fica de fora, ninguém pode perder Tem água pra tomar, gatinha pra ficar E uma rocha gostoso com o Thiago Junqueira pra você dançar Ah, uma rocha gostoso com o Thiago Junqueira pra você dançar Ah, tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Ah, uma rocha gostoso com o Thiago Junqueira pra você dançar Ah, tô no meio do povo na farra de novo e hoje é open bar Ah, uma rocha gostoso com o Thiago Junqueira pra você dançar Parei de achar e pensar Quero mesmo é continuar Levando tudo para um rumo novo pra recomeçar A distância que nos separou Foi-se embora e nunca mais voltou Vivo buscando nos velhos caminhos que me ensinou Já sei Me mande as coordenadas que você deixou Porque tá dura a solidão longe do meu amor Quero saber por que dá razão E faz tum tum pro meu coração Acho que acabei de localizar Um novo horizonte pra te encontrar Quero saber por que dá razão Quero saber por que dá razão E faz tum tum pro meu coração Isso que acabei de localizar Um novo horizonte pra te encontrar A distância que nos separou A distância que nos separou Foi-se embora e nunca mais voltou Vivo buscando nos velhos caminhos que me ensinou Já sei Me mande as coordenadas que você deixou Porque tá dura a solidão longe do meu amor Quero saber por que dá razão E faz tum tum pro meu coração Acho que acabei de localizar Um novo horizonte pra te encontrar Quero saber por que dá razão E faz tum tum pro meu coração Acho que acabei de localizar Um novo horizonte pra te encontrar Quero saber por que dá razão E faz tum tum pro meu coração Acho que acabei de localizar Um novo horizonte pra te encontrar Me ligo na quinta Coisa difícil acontecer Estranho Querendo saber o que é que eu vou fazer Vou te levar pro meu rolê Te busco, te pego, te abraço Aperte seu corpinho todinho no meu Não se assuste, cê vai ver Eu no escurinho com você Se produziu todinha novinha Se embora pro clima Tá gostosa com as coxas de fora Que você viveu Mal acelerei o meu carro Já parei na esquina E o poste apagado Esquema pro nosso rolê Eu vou Eu vou ficar aqui Parado na esquina Dando uns amassos Quente, quente, quente Eu já comprei cachaça Num posto de gasolina Poste apagado Esse é um rolê caro menino Pimba, 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 pimba Pimba, pimba, pimba Na esquina Poste apagado Com violagem de pimba Pimba, 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 pimba Pimba, pimba, pimba Na esquina Poste apagado Esse é um rolê caro menina Me ligo na quinta Coisa difícil Acontecer estranho Querendo saber O que é que eu vou fazer Vou te levar Pro meu rolê Te busco Te perco Te abraço Aperto Seu corpinho Todinho No meu Não se assuste Cê vai ver Eu no escurinho Com você Se produzir Todinha novinha Se embora pro clima Tá gostosa Com as coxas de fora Que você vive Mal acelerei O meu carro Já parei na esquina E o poste apagado Esquema pro nosso rolê Eu vou Eu vou ficar aqui Parado na esquina Pra nos amar Quente, quente, quente Eu já comprei cachaça No poste de gasolina Poste apagado Esse é um rolê caro menina E o pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Pimba na esquina Poste apagado Bobiou a gente Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Na esquina Poste apagado Esse é um rolê caro menina Pimba, pimba, pimba Pimba, pimba Pimba, pimba Na esquina Poste apagado Bobiou a gente Pimba, pimba Pimba, pimba Pimba, pimba Pimba, pimba Na esquina Poste apagado Esse é um rolê caro menina Não sei se vai compensar inventar algo pra juntar nós dois Não foi real Não foi real e uma saudade estranha que me acompanha A pergunta está no ar, não sei como respondo Eu tenho tanto medo e de sumo escondo Tenho que desenrolar e tomar logo uma decisão Quero ver um horizonte e a vista não alcança O que me mantém preso ainda é esse nó na garganta Mas relógio que atrasa não adianta O engraçado é que o inverno já passou e o frio ainda continua em mim Sua presença permanece e a dor da doce lembrança continua em mim O engraçado é que o inverno já passou e o frio ainda continua em mim Sua presença permanece e a dor da doce lembrança que não vai ter fim Não sei se vai compensar inventar algo pra juntar nós dois Não foi real e uma saudade estranha que me acompanha A pergunta está no ar, não sei como respondo Eu tenho tanto medo e de sumo escondo Tenho que desenrolar e tomar logo uma decisão Quero ver um horizonte e a vista não alcança O que me mantém preso ainda é esse nó na garganta Mas relógio que atrasa não adianta O engraçado é que o inverno já passou e o frio ainda continua em mim Sua presença permanece e a dor da doce lembrança continua em mim O engraçado é que o inverno já passou e o frio ainda continua em mim Sua presença permanece e a dor da doce lembrança continua em mim O engraçado é que o inverno já passou e o frio ainda continua em mim Sua presença permanece e a dor da doce lembrança continua em mim Sua presença permanece e a dor da doce lembrança que não vai ter fim Não sei se vai compensar Inventar algo pra juntar nós dois Pensando bem Preciso sair da casa dos meus pais Já tô operando meus trinta e na barra dele já não dá mais Pensando melhor decidi Resolvi me casar com você Já deram os quarenta mas tá bonitona Ô mãe cê precisa viver Tem carro importado tem Tem caminhonete também Tem a ver no Guarujá Fazendas em BH Com a idade não me importo E gosto de você eu gosto Não tô vendo problema nisso Claro que assumo o compromisso Que vidinha mais ou menos que eu arrumei Agora vou viver cantando me ajeitei de vez Que vidinha mais ou menos que eu arrumei Eu vou morar com os pais pra quê? Se embora eu caso com você Pensando bem Preciso sair da casa dos meus pais Já tô operando meus trinta e na barra dele já não dá mais Pensando melhor decidi Resolvi me casar com você Já deram os quarenta mas tá bonitona Ô mãe cê precisa viver Tem carro importado tem Tem caminhonete também Tem a ver no Guarujá Fazendas em BH Com a idade não me importo E gosto de você eu gosto Não tô vendo problema nisso Claro que assumo o compromisso Que vidinha mais ou menos que eu arrumei Agora vou viver cantando me ajeitei de vez Que vidinha mais ou menos que eu arrumei Eu vou morar com os pais pra quê? Se embora eu caso com você Seus olhos, seus beijos invadem Meu peito é o sentimento do meu coração Sufoca, não tem jeito Já tentei arrancar Mas falta força e opinião Seu corpo parece um mar de rosas O formato de um violão Quando chego perto Já sinto perfume Ainda escuto uma canção O ritmo que bate dentro do meu peito Me arrepia, quase morro de desejo Já não aguento mais essa situação Já decidi, você é a dona do meu coração O ritmo que bate dentro do meu peito Me arrepia, quase morro de desejo Já não aguento mais essa situação Já decidi, você é a dona do meu coração Seus olhos, seus beijos invadem Meu peito é o sentimento do meu coração Sufoca, não tem jeito Já tentei arrancar Mas falta força e opinião Seu corpo parece um mar de rosas O formato de um violão Quando chego perto Já sinto perfume Ainda escuto uma canção O ritmo que bate dentro do meu peito Me arrepia, quase morro de desejo Já não aguento mais essa situação Já decidi, você é a dona do meu coração O ritmo que bate dentro do meu peito Me arrepia, quase morro de desejo Já não aguento mais essa situação Já decidi, você é a dona do meu coração O ritmo que bate dentro do meu peito Me arrepia, quase morro de desejo Já não aguento mais essa situação Já decidi, você é a dona do meu coração O ritmo que bate dentro do meu peito Me arrepia, quase morro de desejo Me arrepia, quase morro de desejo Já não aguento mais essa situação Já decidi, você é a dona do meu coração O ritmo que bate dentro do meu coração Lua migrante Lembra da Sinta Mas sinto solidão Vem lua cheia e me enche de paixão Lua vai, lua vem São quatro faces de amor que vão e voltam pro meu bem Lua vai, lua vem Amar você todas as luas do infinito até o além Lua me envante, me diz Me diz se ela também gostou demais de mim Eu vi no seu olhar Lua nova veio pra me iluminar Lua crescente Chegou pra aumentar mais o amor da gente Mas sinto solidão Vem lua cheia e me enche de paixão Lua vai, lua vem São quatro faces de amor que vão e voltam pro meu bem Lua vai, lua vem Amar você todas as luas do infinito até o além Lua vai, lua vem Amar você todas as luas do infinito até o além Amar você todas as luas do infinito até o além Amar você todas as luas do infinito até o além Amar você todas as luas do infinito até o além Amar você todas as luas do infinito até o além